Olá, flores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Estou assim, cabelinho lavado, porque hoje tem eventinho de blogueira. Gente, tô muito feliz, é o segundo evento que tem de blogueira aqui, desde que eu me mudei pra São Paulo. Tô ansiosa, já tenho o look definido, então eu vou me arrumar aqui com vocês, vou fazer um serrume comigo. Vou deixar o cabelo, então, ir secando, e a gente já vai direto pra parte da maquiagem. Agora são umas 3h30, e o evento é só 7h30, mas eu já quero ficar pronta com maquiagem, porque eu quero cachear o cabelo, né, pra não me atrasar. Porque daí eu fico enrolando, 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 e chega no último minuto, e daí eu tenho que fazer tudo correndo. Então hoje eu vou fazer bem calma, com bastante paciência. Bom, gente, coloquei a câmera aqui, vamos torcer pro sol não ficar vacilando muito, tipo, mudando assim de temperatura, não sei como fala, tá? Oscilando, vamos torcer pro sol não ficar oscilando. Como eu acabei de sair do banho, vou fazer minha preparação de pele aqui com vocês também. Mesmo tendo acabado de sair do banho, gente, eu vou dar uma limpada maior na minha pele, vou usar a água micelar da Catherine Hill. Eu gosto bastante, ela não arde o olho, e tem um cheirinho confortável, sabe? Eu ia fazer minha unha também, mas eu acho que... Muita gente me pergunta como fazer a make durar, gente. Limpar bem a pele, preparar ela com um serum, um hidratante, isso dá uma boa mudada na durabilidade da maquiagem. Principalmente se eu for pra algum evento, assim, é sempre bom dar uma boa limpada na pele antes e preparar ela bem. Agora eu já vou vim com o serum, a pele tá bem limpinha. Esse serum aqui é o Upderm, eu gosto bastante dele. Gente, espera secar bem, tá? Pra um produto não interferir no outro. Agora que o serum deu uma secada, eu vou vim com esse hidratante... Na verdade, mentira, não vou vim com esse hidratante, vou vim com outro. Vou vim com um que eu quase nunca uso, porque eu acho ele chique. E eu não vou gastar mais coisas chiques no dia a dia, não é mesmo? Mas como é hoje evento, aí eu vou gastar. Então é o Strobe Cream Hidratante Luminex, da MAC. Eu ganhei essa amostra. Não sei se é bem uma amostra, é uma miniatura. É muito pequenininho, mas eu vou usar. Ele dá uma aparência mais brilhantezinha pra make. E eu quero uma make, assim, bem glow, sabe? Bem bonita. Então é com ele que eu vou. Ele é um hidratantezinho mais grosso. Ó, vocês estão vendo o glow que ele dá? E ele meio que não tem cheiro de nada. Eu gostei dele. Acho que fica um glow tão bonito. Deixar secar um pouquinho. Eu não sei se vocês fazem isso, mas sempre que eu ponho um serum, um hidratante, o que sobra na mão, eu trago aqui pra parte de trás da minha mão. Eu aprendi isso com a minha avó, que ela fala que a pele do pescoço, do rosto e da mão é o que entrega a idade e que você tem que cuidar. Ela falou que até tá na moda fazer plástica na mão pra parecer mais jovem. Então ela sempre passa, o hidratante que ela vem, ela passa na parte de trás da mão também pra hidratar e não envelhecer tão rápido. Funciona? Não sei se funciona, mas minhas mãos estão sempre hidratadas. Vamos lá. Esse é um hidratante que ele é mais grossinho, então ele não seca tanto. Agora eu vou passar um primer. Eu tô na dúvida se eu uso um primer também hidratante ou se eu uso um primer mais sequinho. Ah, e eu tenho um primer que eu quero testar. Ai, gente, vou testar outra coisa muito chique. Eu também ganhei uma miniatura do primer da Benefit. Eu nunca usei esse primer da Benefit e eu ganhei essa miniatura. Então vamos usar. Nossa, é o Depore, Depore Fashion, o Super Setter. Todo mundo fala muito bem. Olha que bonitinho. Ai, é um spray. Calma. Após passar a maquiagem, a gente vem o produto e vaporiza uma distância. Não, isso daqui é uma bruma fixadora. Tá, é um setting spray. Ai, eu tava tão animada achando que era o primer. Chateei. Deixa eu ver se tem um primer aqui. Eu ganhei, eu fui na Sephora fazer um trabalho com eles e eu ganhei várias miniaturas de várias makes. E tem muita coisa aqui que eu nunca usei. Eu tenho aqui, gente. Vou usar. Calma. Eu tenho a miniatura dele aqui. É isso daqui. Eu não sei como usa. Ah, ó, tô abrindo. Sob a maquiagem, aplicar na pele limpa e levemente hidratada. Sobre as zonas com problemas e espalhar com a ponta dos dedos. Vamos testar, ó. Eu abri ele aqui e ele vem uma amostrinha pequenininha assim, tá vendo? Vamos testar, vamos ver, meninas. Vamos ver qual é que é. Ah, ele é bem molinho. Hoje eu vi uma discussão, inclusive, no TikTok que fala pra não passar primer no nariz. Então não farei isso, não passarei primer no nariz. Eu tô vendo diferença? Não sei se eu estou vendo diferença. Mentira, tô vendo diferença sim. Tô vendo diferença sim. Tô vendo que um lado já ficou bem preenchido os poros. Nossa, gente, milagroso isso aqui, ó. Escondeu até a minha linha de expressão aqui, o bigode chinês. Nossa, botei fé. Mas, gente, tô chocada. Nossa, chocada. Vou passar um pouquinho aqui no queixo. E o que sobrou no dedo eu vou trazer aqui pra testa. Confessar que eu sinto vontade de passar no nariz também. Me contem aí, vocês passam primer no nariz? Vocês acham que tem que passar primer no nariz? Ou não se passa primer no nariz? Eu fico na dúvida. Ai, sobrou produto. Será que ele fecha pra eu guardar? Ai, gente, não fecha. Ah, mas vai fechar. Eu vou passar um durex aqui. Vai fechar que sobrou produto. Ai, eu não vou gastar isso aqui, não. Eu vou guardar. Pô, sobrou produto. Vai fechar. Vou passar um durex aqui. Ai, gente. Eu acho que hoje eu vou ser meio ousada. Eu fui pra praia e peguei uma corzinha. Eu tô um pouquinho mais escura. Tanto que eu fui usar a base da Ruby Rose que eu tenho. E eu já achei que ela tava clara. E aí, eu tenho a base da Nina. Que todo mundo fala muito bem. Só que ela é mais escura que eu. A minha cor que eu comprei, descubra. Não tem. Cor 05. E a minha cor sem bronzeado seria 00. Então, eu vou ver se a 05 fica boa. Se não fizer, eu vou fazer algum paranauê pra ela ficar boa. Porque eu já vou ter passado no rosto. Ai, Deus. Passa a dar certo. Pôndo esse negocinho aqui no cabelo pra não sujar o cabelo de base. Ai, gente. O negócio é que eu só usei essa base da Nina uma vez. Então, eu não sei nem se ela é boa. A gente vai descobrir hoje. Se eu chegar às 7h30 da noite e a maquiagem estiver ruim. Tô usando um monte de produto que eu não costumo usar. E aí, a pessoa quer que a maquiagem fique boa. Vamos lá. Hora da verdade. O que vocês estão achando? Vocês estão achando que vai dar bom? Porque ela dá uma oxidada. Vou ter que descer no pescoço. A sorte é que o meu vestido, ele é... Ele tem uma gola. Então, não aparece o colo. Então, se estiver mais escuro, dá pra disfarçar. Cobertura leve, né? Mas, ó. Já ficou... Já tô vendo aqui que ela começou a dar uma amarelada. Eu realmente vou ter que descer ela aqui pro pescoço. Descendo ela aqui pro pescoço. Só a sujeirinha da esponja, sabe? Só pra eu também ficar um pouquinho mais... Ai, sujeirinha não vai ser suficiente. Ah, gente. Eu acho que vai ter que ser, entendeu? Vai ter que ser. Claramente, eu estou bem mais bronzeada aqui do que eu deveria ir estar, entendeu? Mas, ai, fui pra praia, sabe? As pessoas vão ter que entender que eu errei no tom da base, tá? Eu vou vir com um corretivo um pouco mais potente. Vou usar de corretivo a primeira base da Mari Maria, que é base corretivo. Eu vou usar ela. A minha cor é a Claro 1. Eu tenho a Claro 1 e a Claro 2. Mas eu vou usar a Claro 1 porque a Claro 1 é mais rosada. A Claro 2 é mais amarelada. Eu já achei que essa base ficou um pouco amarelada em mim. Então, eu vou vir com um corretivo um pouco mais rosado pra dar uma... Pra dar uma equilibrada. Tô passando aqui na minha mancha, aqui no queixo, no arco do cupido. Passar aqui, que geralmente é um dos lugares que sai. Um pouquinho no nariz e um pouquinho na testa. Já achei que deu uma melhorada. Deu uma escondida melhor aqui, porque a base da Nina, eu achei ela bem... A cobertura é linda, mas ela é bem fininha. Pelo menos na olheira, eu queria dar uma engrossada na cobertura. E aqui no nariz também, que o meu nariz sai bastante. Gostei do resultado. Agora, eu vou usar esse corretivo aqui. É o Pudim 20 da linha Fuse da Ruby Rose. E vou passar só aqui no cantinho, porque ele é mais clarinho, só pra dar uma iluminadinha. Não é pra corrigir, é pra iluminar. Porque esse corretivo da Mari Maria, ele fica bem o meu tom de pele. Então, ele não dá uma iluminada na maquiagem. Esse daqui, ele vai vir agora pra iluminar. Porque ele também é bem... É bem fraquinho. Ele só vai adicionar uma claridadezinha aqui. Ó, tão vendo a diferença já que deu? Pra mim, já deu uma diferença bem legal. Faz tanto tempo que eu não faço uma make de verdade, que eu não lembro o que que eu tenho. Também dei muita coisa com a mudança, e não lembro o que que eu tenho. Bom, gente, aparentemente, todos os meus contornos em creme, eu passei pra frente. Então, eu vou direto pro blush, pro iluminador, e o contorno eu faço só em pó. Pro blush, eu vou usar esse blush aqui, da Avon, chama Be Blushed. Aí, a cor é o Pink Perolado. Olha, ele é um rosinha. Aí, eu vim com o pincel, pegar bastante. Tá saindo alguma coisa? No caso, eu acho que não. Tudo bom, senhor. Tá seco esse blush, né? Não vai sair mesmo. Ah, que pena, né? Então, a gente vai ter que usar outra coisa. Deixa eu ver. Vamos usar, então, esse gel tint da Lovely. A cor dele não tem cor. É rosa. Eu vou passar ele, e vou espalhar com o pincel mesmo também. E tudo bem ficar bastante, assim, chinelada, porque blush e contorno são uma das primeiras coisas que somem. E o pó que vai vir por cima vai dar uma... Ah, vai dar um jeito, assim, pra não ficar tão chinelada, sabe? Então, tudo bem ficar meio chinelada, assim, no começo. E eu gosto de blush, sabe, gente? Tudo bem pra mim, se eu ficar com essa carinha chinelada. Passa aqui também no queixo, pra dar um arzinho de vida, saúde dessa vida. E aqui no altinho do nariz. Só pra dar um charme, sabe? Bem carinha de Mickey e May mesmo. Olha que lindo! E agora, inclusive, com o mesmo pincel, eu vou vir com esse Master Strobing Stick da Maybelline. Eu tenho ele há muito tempo, ele tá quase no fim. Faço aquele esquema, pego com o pincel e venho depositando aqui. Ele dá um iluminado bem fraquinho, mas é só pra ele ser a base do pó depois. Vou com o dedo que eu acho melhor. Ah, bem melhor com o dedo. Aí passo o que sobrou aqui em cima do nariz também. Aqui em cima da boca. Um pouquinho no queixo. E um pouquinho. Pra selar, eu vou usar o pó Baked da Miss Lari. Eu tenho pó da Playboy, mas o pó da Playboy, eu sinto que ele dá uma estouradinha, sabe? E esse Baked aqui, ele é um pouquinho mais amarelinho. E eu sinto que ele não estoura tanto. Antes disso, eu vou vir com a esponjinha e arrumar aqui as linhas de expressão que deram uma marcadinha. Pra não ficar nada marcado quando a gente passar o pó. E aí, com essa esponjinha mesmo, só que a outra parte, eu vou vir e vou pegar o pó e vou vir selando. Vou selar aqui, no lado do nariz, no bigode. Nas áreas que eu acho que sai, sabe? Vou dar uma selada aqui no nariz também, no queixo. E é isso! E com um pincel fofão, eu vou vir tirando o excesso. Daí, espalha pro resto do rosto e sela o resto do rosto. Mas só com o excessinho, porque daí não pesa a pele. Vamos com o meu contorninho preferido, que é o cor Taupe Chic da Bruna Tavares, do BT Contour. Gente, ele é um contorno frio e eu simplesmente amo ele. Porque ele não fica com aquela cara de sujo. Porque quando eu passo um contorno muito quente, eu fico parecendo que eu tô manchada, sabe? Que tá meio suja a minha cara, que eu errei na cor. E esse contorno não deixa eu com esse tipo de cara. Então, eu gosto muito dele. Passo aqui, ó, pra dar aquela afinadinha. Pego, com o mesmo pincel, eu dou uma apertadinha e venho aqui no cantinho do nariz também. Na pontinha. Eu trago até aqui na sobrancelha, porque eu acho que fica uma sombra legal. Fica uma sombra mais natural. E daí eu passo um pouquinho só aqui em cima da testa, pra diminuir a testa de outdoor. Gente, essa pele tá ficando linda. Fazia muito tempo que eu não me maquiava assim, de verdade, pra ficar tchutchuca. Eu tô muito viciada nesse blush aqui, que é o da Ruby Rose. A cor dele é o B1. Porque ele tem brilhinho. Eu tenho vários outros blushes que eu considero até mais bonitos. Ai, se bem que... Hum, eu vou com esse daqui da Avon. Eu gosto muito dele, a cor dele é pêssego. E como ele tá acabando, ó, eu só uso ele em ocasiões muito especiais, porque ele tá acabando. Mas hoje é uma ocasião especial, hoje é evento de blogueira, né? Vamos lá, no blush. Ai, lindo! Reforço aqui em cima e aqui, que foi onde eu passei. Gente, tá muito lindo! Antes do iluminador, eu vou selar tudo isso daqui. Vou vir com o Fix Plus, da MAC, e vou selar esse rosto antes do iluminador, pra dar uma sentada nesse tanto de pó. Pronto, agora a gente espera secar. Hora do iluminador, vou usar o iluminador Estela, da Mari Maria, que ele é tipo... Mas eu vou fazer uma mistura. Primeiro eu vou vir com ele, e depois eu vou vir com outro, que eu já mostro pra vocês. Gente, esse iluminador... Que estouro de iluminador, gente! Fala sério! Tô até pensando se eu realmente vou vir com outro iluminador, porque... Putz, grila! Eu amo iluminador. Se um dia eu tiver a minha linha de produtos, a primeira coisa que eu vou lançar é iluminador, porque eu sou... Ai, apaixonada! Eu passo aqui, um pouquinho aqui no topinho do nariz, um pouquinho aqui na pontinha, e em cima da boca, pra ficar aquela boca bem bonita, sabe? Aqui no queixo. E o restinho que sobrou no pincel, aqui na testa. Ixi, acho que foi... Inclusive, acho que foi muito. Mas, ó, quando for muito iluminador, e vocês quiserem tirar um pouco, vem com o pincel de pó e passa por cima. Vai dar uma boa apagada no iluminador. Ele vai continuar aqui, sabe? Mas vai dar uma apagada nele, ele não vai brilhar tanto. Agora, eu vou... É que eu sou muito viciada em iluminador, então eu vou vir com o iluminador da Bruna Malheiros, a minha cor é o Champagne. Eu nem sei mais se vende esse iluminador, porque ela refez a linha de iluminadores dela. Mas eu vou vir com ele. Vou pegar só um pouquinho, ó, e vou pôr só aqui no comecinho, assim, pra dar um tchan a mais. Mas, tipo, não precisava, tá? Mas... Tá vendo? Ai, gente, fala sério. Tá muito bonita essa make. Bom, gente, agora o momento de terror. Vou fazer a sobrancelha, mas eu vou fazer aquela sobrancelha arrepiada. Eu sempre fico com medo de fazer essa sobrancelha arrepiada e dar errado. Mas, todas as vezes que eu fiz, deu certo. Então, não tem por que dar errado. Mas, né, como a gente vai fazer um negócio hoje, sempre acaba dando errado quando a gente precisa que dê certo. A lei de Murphy. Mas vamos lá. Ó, sabonetinho de glicerina. Esse daqui é o tradicional da... Granado. Um fix. Qualquer fix que vocês quiserem. Eu vou pegar esse daqui porque já tava aqui em cima. Espirra um pouquinho. E vem com o pentinho de escovinha, sabe? O pincelzinho de escovinha. E passa assim. Pra ele sujar bem com o sabonete. Eu já fiz um tutorial bem explicadinho lá no meu Instagram. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo na caixinha de informação do vídeo. E daí vocês vão lá e dão uma olhadinha porque acho que vai ficar melhor explicado. Aqui eu vou fazer só rapidinho. Ó, primeiro espalhei o sabonete. E agora eu vou vir arrumando com mais sabonete. A técnica chama ame-a ou odeia? Mentira, é soap browns. Mas eu sei que várias pessoas odeiam essa técnica. Já vieram me falar que fica muito feio. Então, pra mim fica bonito. Eu gosto dela porque ela dá uma enchida na minha sobrancelha, que é falha. Então a minha sobrancelha fica um pouco maior, dá uma levantada no olhar e eu gosto bastante. O negócio, vou confessar pra vocês, é que eu fiz uma grande besteira. Esses dias eu achei que a minha sobrancelha tava muito comprida e cortei ela. Mas eu cortei ela do jeito que eu corto quando vou fazer a sobrancelha baixada. E pra ela levantada, eu tinha que ter cortado de outra maneira. Então ela tá até esquisitinha quando coloca assim pra cima. Porque ela tá cortada de uma maneira errada. Mas a gente dá um jeito com a sombra. Nada tema, ó. Fica assim. Eu gosto bastante. E agora eu vou vim com uma... Com essa aqui, coisinha de sobrancelha da Ruby Rose. Eu vou vim com essa corzinha mais assim. Essa aqui. Que é mais o tom da minha sobrancelha. Pra preencher onde eu acho que tá faltando. Agora eu vou falar bem sério com vocês, sabe? O meu vestido é azul. Bem azul. E eu acho... Eu não vou fazer nada muito extravagante no olho. Só vou fazer um negócio basiquinho. Bem bonitinho. Porque... Pra não brigar tanto com o vestido. Porque o meu vestido é bem azul. Então eu acho que eu vou fazer um negócio bem simplesinho. Vou usar essa paleta aqui. Que é a 12 Shades da Marisade. E vou usar a sombrinha marronzinha dela. Que chama Fudge. Ó, com um pincel bem pequenininho de esfumar. Eu vou pegar ela. É bem pigmentada. Então eu não vou pegar muito. E vou depositando aqui no cantinho externo. Eu trouxe a sombra até o comecinho da sobrancelha, assim. Pra formar tipo um C. Porque isso dá... O meu olho é mais caidinho. Isso dá uma abertura maior pro meu olho. E esfuma, gente. Esfuma! Agora pra fazer uma transição de sombra. Eu vou pegar essa daqui. Que chama Shy. E vou trazer aqui da onde tá acabando essa sombra. Mais pro meio. Só pra transição ficar com uma corzinha um pouquinho mais clarinha. Sabe? E eu tô com o mesmo pincel, gente. Não peguei outro. Agora eu peguei essa paletinha aqui da Bruna Tavares, que é a Sunflower. E ela tem esse tonzinho aqui. Bem begezinho. Chama Semente. E eu vou usar ele no início. E vou trazer ela desde aqui do comecinho. Ela tá um pouquinho mais amarelada do que eu gostaria. Mas eu vou pôr um brilho em cima dela. E daí vai ficar bonita. Só pra dar uma base. Pronto. Agora vou voltar com a paleta da Mari Saad. Vou voltar com a corzinha mais escura. E vou intensificar ela no cantinho. Só pra dar mais profundidade. E agora eu vou achar uma sombrinha pra colocar aqui no começo. Deixa eu ver. Algo que brilhe. Eu falei que ia ficar simples? Não tá nada simples. Ai, gente. Eu vou usar aqui a paletinha da Nina Secrets. Eu vou usar essa sombrinha brilhante aqui, ó. Tá vendo? Acho ela tudo. Vou usar com o dedo mesmo. E vou pôr somente onde eu coloquei aquela sombrinha da Bruna Tavares amarelinha, sabe? Ó, gente. Eu passei o rímel e o batom e colei cílios porque tinha acabado o espaço do cartão. Eu precisei passar lá pro computador. E eu vou passar esse Lip Oil Gloss Hidratante da Ruby Rose por cima pra ficar bem molhadinha a boca, sabe? Mas eu não vou passar agora. Eu vou passar antes de sair porque agora eu vou arrumar meu cabelo. E aí eu vou dar uma secada porque aqui atrás ainda tá molhado. Se eu secar o cabelo com gloss, com certeza o gloss vai ficar grudando o cabelo. Então eu vou deixar pra passar o gloss antes de sair e vou arrumar meu cabelo agora. Vou dar uma secada nele. Olha, gente. Eu escolhi esse vestido da Shine pra ir. Eu acho ele lindo. Ele tem a manga bem bufante. Assim ele parece um saco de batata, mas quando eu pôr no corpo vocês vão ver como ele fica lindo. Agora eu preciso decidir o que eu vou no pé. Mas eu tô mostrando um Se Arrume Comigo lá no TikTok. Então vão lá que eu tô mostrando todo o processo de escolher o look. Vou aparecer só com o look pronto aqui. Eu pendurei meu vestido aqui na porta, nesses ganchos que eu uso pra guardar minha bolsa. Porque eu vou passar ele. A gente comprou esse steamer de uma vizinha. Eu não sei muito bem como funciona, mas eu vou usar. Gente, eu já tô aqui no evento. Eu queimei a mão em casa, daí eu esqueci de gravar. Mas olha quem eu encontrei aqui. Gente, eu tô passada. Olha isso, e a Paloma veio comigo. Cheguei, gente. Olha o trio reunido. Reunião da corrida. Ninguém esperava. Nossa, ela chegou e eu fiquei assim... Não acredito. Fiquei muito chocada. Gente, chocada! A cara é do que eu não vivo. A cara é do porco. Brasil, eu tô chocada. Eu tô comendo. Gente, olha aqui. Eu tô até rouca. Olha aqui. Literalmente, as inimigas do fim. Porque só tem a gente e os moços limpando. E esse Uber não chega. Eu e a Tabata fomos quase as primeiras a chegar, né amiga? A gente chegou na hora, tipo, 8 minutos o evento marcado. Sei lá, 7h30. A gente chegou 7h38. Exatamente. Aqui não tem ninguém. Olha lá. E aí, eu tô comendo. E aí, eu tô comendo.